Olá, meu povo e minha pova, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um assunto que foi muito pedido lá no Instagram, desde quando eu comecei a gravar vídeos aqui para o YouTube falando sobre Portugal. Tem muita gente no Facebook, no Instagram, pede Shirley, por favor, eu gravo um vídeo mostrando como são os lava-jatos para automóveis aí, em Portugal. Por que isso? Porque tem muita gente aí no Brasil que trabalha com isso já e que gostaria, tem um sonho de algum dia vir para cá, trabalhar com isso também aqui em Portugal. Então, por essa razão, eu vou trazer hoje esse vídeo para você. Vai ser mais uma espécie de vlog do que um vídeo explicativo, tá, gente? Então, eu fui no lava-jato hoje, à noite, eu já estou aqui em casa, não é, gravando da sala da minha casa. Eu fui no lava-jato hoje à noite com o Felipe. Enquanto que o Felipe lavava o carro, eu fui acompanhando o processo todo. Então, digo desde já que o lava-jato é self-service, tá bom? Então, você não vem funcionário lá e somos nós que temos que tratar da lavagem do carro todinho. Mas eu vou mostrar como é que é. Você não tem que meter a mão na massa mesmo, não, tá bom? Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre como são os lava-jatos aqui em Portugal, fica aqui comigo até o fim do vídeo. Já agora, se não me segue no Instagram, está aqui o endereço passando para que você possa me seguir. Vai lá no Instagram que lá eu consigo responder as dúvidas de uma forma mais rápida, mais dinâmica e você vê outras coisas que eu posto lá e não posto aqui no canal. Tá certo? Combinado? Já agora, não se esquece de deixar o like, se gosta desse tipo de vídeo, se quer que eu traga mais esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e comenta qualquer coisa que é para o YouTube perceber que você gosta desse tipo de vídeo e enviar mais vídeos quando eu postar aqui no meu canal, tá? Então, vamos lá ao vídeo, já vou me despedir de vocês agora, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Posso? Pode. Botasso quanto? Três. E vai selecionar o que? É só lavagem? Lavagem, é. Olha, gente, aqui pode selecionar pré-lavagem, lavagem, depois enxaguamento, cera. A medida que vai contando, né, o tempo, você pode ir alternando o que é que você precisa. E pode fazer uma paragem. Pode? Pode? Sim. Vamos ver agora. Olha, a mangueirinha estava aqui. Olha. Olha a cara do João Felipe. Eu estou assustada. Olha, ele escolheu lavagem, então já sai uma pressão forte e já sai com sabão, né? E aí E aí E aí E aí E aí Inclusive, há dois objetos que podem ser duas pessoas ao mesmo tempo para fazer um trabalho. Começou a filmar. Olha para aquilo, vocês viram como estava a Janssen, como ficou. Agora nós vamos enxágar o mesmo. Agora ele vai começar a irar o sabão. Tchau. 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 Olha o vidro como ficou limpinho, gente Agora ele já apertou a cera Vamos ver o resultado E acabou a contagem Não tem troco Cucu